Agora eu vou com a Jaqueline Mendonça, porque, Jaque, eu tô denunciando, não é de hoje. O povo tá até falando, Branguinho, você tá parecendo um piano de uma nota só. Tem, 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 mas é porque ninguém faz nada. Tá virando cracolândia, me desculpa, a polícia militar ainda vai lá e enxuga gelo, né? Mas o resto aí, 200 políticos aí, administrativos, ninguém faz nada. E aí, a polícia resolveu ir lá à noite, lá no ginásio de esportes de Campinas, onde tá lá uma mini e crescente cracolândia. Jaqueline, o que que aconteceu? Boa noite, minha querida. Boa noite, Branguinho, boa noite, amigos de casa. Se Campinas fosse município, com certeza o Branguinho seria prefeito lá, né? Pois bem, todo mundo ama Campinas, mas a gente tá vendo algo acontecendo. E se não fizer alguma coisa em tempo, depois vai virar uma São Paulo aí. A gente sabe a luta que é pra resolver aquele centro de São Paulo com a Cracolândia. Campinas é um lugar maravilhoso pra se morar, pra se viver. Tem muitos comércios, mas também o número crescente de moradores de rua tem assustados, né? Não é aquele morador de rua que perde o emprego, perde a casa e mora lá, não. Tô falando daqueles usuários de drogas, aquelas pessoas que estão lá, às vezes tem até família, tem casa, mas não querem mais a família, querem ficar na rua, usando droga, consumindo droga. Aí o delegado Humberto Teófilo recebeu cinco denúncias de pessoas reclamando da quantidade de usuários de drogas na região do Ginagem Campinas, próxima à Catedral, enfim. E aí ele foi lá, aí pegou todo mundo, enquadrou todo mundo, aí foi puxar a ficha de cada um. Vamos ouvir o que uma usuária de drogas disse. Põe na tela, ó. Pois é, aí o delegado também tem algo a dizer em relação a isso, porque é uma situação muito delicada, muito triste e que a gente tá vendo que esse trem tá ficando cada vez pior. Vamos ver o que o delegado fala. Após recebermos aí diversas denúncias de que aproximadamente 30 usuários estariam ali no Ginagem Campinas, e deparamos aí com inúmeros usuários que realmente estariam utilizando drogas, muitos deles com passagens pela polícia. Nós fizemos abordagem e como para o usuário não cabe prisão, foram qualificados para serem lavrados aí o devido TCO. A Polícia Civil neste momento agora vai identificar traficantes que estão fornecendo drogas para todos esses usuários e vai coibir, continuar coibindo essas ações nesses locais, até porque muitos usuários estão amedrontando moradores. Pois é, aí todo mundo foi enquadrado, puxou a ficha de todo mundo, não tinha ninguém com mandato de prisão em aberto, não tinha ninguém ali que estava sendo procurado pela polícia e todo mundo foi liberado, mesmo porque também são usuários, né? E a lei diz que você não pode tomar decisão por ele, a pessoa tem o direito de escolher estar lá, o que é uma lástima. Branquinho? E digo mais, são todos usuários, todos têm passagens pela polícia e 90% de 10 ali, 9 não são daqui de Goiás e 8 não são sequer, né? 9 não são de Goiânia e 8 sequer são de Goiás. Eu não sei o que está acontecendo, que o pessoal está chegando e está enviando todo mundo para Campinas. Eu não sei o que acontece. Se alguém sabe, me fala aí, por favor. Valeu, Jaque! Daqui a pouco a gente volta. Eu não sei o que está acontecendo, mas não sei o que está acontecendo.